Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, beijo o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, beijo o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus Amém.